Pela primeira vez, o mundo registra mais de um milhão de casos de covid em 24 horas. Confira os detalhes. O mundo registrou pela primeira vez mais de um milhão de casos em um único dia. 1,4 milhão de casos. Os dados são da plataforma. O World in Data, ligada à Universidade de Oxford. Os dados são compilados desde janeiro de 2020. O primeiro grande pico foi registrado em 7 de janeiro deste ano, com quase 900 mil casos. Três meses depois, em abril, a marca de 900 mil foi rompida três vezes. Em dezembro, com a variante Omicron circulando, os registros diários se aproximaram de um milhão, batendo a marca nas últimas 24 horas. Embora tenha aumentado o número de casos, o número de mortes não aumentou. Segundo muitos sites que falam do assunto, o Omicron, ele se espalha rapidamente, mas ele é mais leve do que as outras cepas da covid-19. Mais gente contaminada e menos gente no hospital. Tchau! Tchau.